estive viajando pessoal saindo aqui da lagoa do ouro agora paisagem um pouco diferente não tinha visto uma dessa lá pra frente lá pra onde eu vou lá de bom conselho bem escuro e aqui um clarão aqui não sei se vocês estão vendo bem aqui na saída da lagoa do ouro diferente aqui cantar que tá verde que não tá brincadeira nunca chuva aqui na região e agora tô indo ali pro lado de bom conselho e aqui vou chegar até pertinho de águas belas roçada aqui ó pessoal estão plantando muito milho né que é pra fazer silo é na saída de lagoa do ouro é bonita é a cercada aqui ó a criação vinha ligada do outro lado é a cidade né a lagoa do ouro e aqui vou indo pro bom conselho o conselho município maior né abrange muito mais do pernambuco bom conselho que a lagoa do ouro cidade natal do ex-calouro já hoje morto de silva santo né o esqueço o nome do danado pedro de lara isso aí pessoal mostrei aqui pra vocês uma paisagem um pouco diferente vocês tem outro vídeo fiquem com deus e aí e aí